Música Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares discutiram a mensagem do governo que cria um programa de viabilização do investimento local e ampliado, o ProInvi. A ideia é fazer a concessão de crédito para pequenas e médias empresas, cooperativas, associações e microempreendedores individuais, com recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses. Entre as condições do programa estão os juros de 2% ao ano e o prazo máximo de carência de 24 meses. Além disso, os financiamentos de até R$ 5 milhões serão aprovados diretamente pela Agência de Fomento do Estado, a AGRIO. O texto recebeu 17 emendas e retornou para análise das comissões. O deputado Max Lemos quer garantir às mulheres do Estado do Rio o direito de escolher um acompanhante para consultas médicas e exames de saúde. A regra deve valer tanto para a rede pública quanto para unidades privadas. Os estabelecimentos devem manter cartazes que informem as mulheres sobre o direito ao acompanhante. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto foi aprovado e segue agora para a análise do governador. Pode ser criado no Rio o programa Horta Acolhedora Urbana, para capacitação de pessoas em situação de rua no Estado do Rio. A ideia é instruir essas pessoas nas práticas de agrocultura urbana, agroecologia e possibilitar a segurança alimentar da população em estado de vulnerabilidade social e que parte da produção de alimentos devem ser encaminhada para os centros de acolhimento públicos do Estado. O projeto da deputada Lucinha foi aprovado e segue para análise do governador. O governo pode ser autorizado a convocar todos os aprovados no concurso para investigador da Polícia Civil realizado no ano de 2005. O projeto do deputado Rodrigo Amorim proíbe novos concursos para a instituição enquanto esses candidatos não forem convocados. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Exclusivamente em relação ao concurso de 2005, há uma questão específica que a gente não está pleiteando que eles continuem no certame. Eles já fizeram todas as fases e por conta de um erro da Polícia Civil eles não foram chamados à época. Então, na verdade, é uma grande injustiça com essas pessoas. Eu poderia pegar vários concursos, transformar em projetos, mas não fizemos isso. Cada concurso tem uma história, tem uma trajetória, tem um problema e a gente encara como tem que ser. São requerimentos de informação, ofícios que vão e vêm e a gente tem superado essas barreiras. Mas aqui, no caso específico, é algo gritante. A gente tem que fazer justiça em relação a esse concurso, InvestePol 2005, e finalmente chamar essas pessoas. Unidades de saúde públicas e particulares do Estado podem ser autorizadas a fazerem a cardiotocografia no final da gestação ou no trabalho de parto como um exame de rotina. A cardiotocografia permite avaliar a situação do bebê dentro da barriga da mão. Como a frequência cardíaca e as condições intrauterinas, evitando, por exemplo, casos de sofrimento fetal. A proposta do ex-deputado Atila Nunes foi aprovada e retorna à pauta para mais uma votação. Investigações policiais de crimes praticados contra pessoas com deficiência nas redes sociais podem ter prioridade na tramitação. O projeto da deputada Alana Passos foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.